O teclado de membrana Zoller com as funções Abrir e fechar a cobertura de segurança Twin Panel Ligar e desligar o laser Função de repouso Uma função de parada Ativação dos processos de medição E a função de fixar e desbloquear a ferramenta Neste moderno teclado de membrana Estão dispostos de forma ergonómica Todos os elementos de operação importantes É resistente contra a sujeira e óleo Possui uma longa vida útil E surpreende pelo toque confortável